O dia da Bíblia é pra comemorar Agradecer a Deus por conhecer a verdade Na palavra eu aprendo tudo o que eu preciso Entre lágrimas e sorrisos, perdoado meu irmão A Bíblia me conduz a um lugar seguro A ter conhecimento para o meu futuro Quando posso perder tempo, preciso aprofundar O que é o meu futuro? Eu já decidi Um para a eternidade, junto de Deus vai E entregou Jesus lá na cruz pra me salvar O dia da Bíblia é pra comemorar Agradecer a Deus por conhecer a verdade Na palavra eu aprendo tudo o que eu preciso Entre lágrimas e sorrisos, perdoado meu irmão A Bíblia me conduz a um lugar seguro A ter conhecimento para o meu futuro Não posso perder tempo, preciso aprofundar Porque o meu futuro, eu já decidi Vou para a eternidade, junto de Deus vai Que entregou Jesus lá na cruz pra me salvar Nova criatura eu sou Que entregue, sem a tua palavra Eu não sou nada Que entregue, sem a tua palavra O alfairo me encontrará, de jeito feliz é só procurar Oh, partiu ler a Bíblia 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 Pessoa que abrola eu sou E festim validated que a Bíblia Eu não sou nada O turismo é só procurar O alfairo me encontrará, de jeito feliz é só procurar O alfairo me encontrará, de jeito feliz é só procurar O álcool é o homem encontrar Dizendo o feliz é só curar O álcool é o homem encontrar Oh, 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 partiu ler a vibra 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 É isso aí, galerinha A Bíblia é a palavra de Deus É dela que nós devemos estar firmado A palavra de Deus é tudo na nossa vida Vamos ler a Bíblia Oh, oh, partiu ler a vibra Oh, oh, partiu ler a vibra Oh, oh, partiu ler a vibra Oh, 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 partiu ler a vibra Oh, oh, partiu ler a vibra Oh, oh, partiu ler a vibra